Você não ficou doida lá na casa porque não tinha o brinquedinho? Ah, não. Era pra aliviar meu estresse. Então! Mas é justamente por isso. Ai... Pra fazer xixi, pra apertar o que tu solta o xixi. Então, agora você imagina a quantidade de pessoas que têm desejos, vontades, até mesmo de se libertar nesse lugar e que têm medo ou por uma questão religiosa ou por uma questão social. Ou porque a família vai falar alguma coisa. Ou porque, cara, sexo é vida. Não é à toa que a gente vem de um ato sexual. Ninguém é filho do amor. Exato. Todo mundo é filho do sexo. Do sexo. Você pode ter gratidão, muito amor, mas nenhum desses sentimentos gera vida que se não sexo. Só acontece depois do negócio bom. Tiago, quantos anos você tinha quando você começou a entender a sua sexualidade? Bom, eu perdi a minha virgindade com 14 anos de idade. Foi bem cedo. Eu também perdi cedo, então fomos juntos. Foi bem cedo. O entender sexual é uma coisa e o entender que eu sou homossexual demorou um pouco mais. Porque eu tinha desejo, eu observava, tipo, por exemplo, filmes, pornografia, alguma coisa assim. Eu olhava, sentia tesão e não entendia se era do ato, se era da mulher, se era do homem. E aos poucos eu fui entendendo que isso existia dentro de mim. A minha sexualidade transformou, a minha cabeça mudou um pouco. Quando eu me apaixonei por um cara e não tinha entendido que estava apaixonado, e a minha mãe me disse que você se apaixonou por ele. A partir daquele momento, eu me entendi como homossexual. E por ter uma família que sempre teve uma liberdade de conversar sobre isso... Ah, não vou perguntar isso, não. O quê? Ah, desculpa. Pode perguntar o que você quiser. Não, porque eu pedi pra perguntar se essa é a primeira vez que foi com menino ou menino. Foi com mulher. Com mulher. Foi. Minha primeira vez com homem foi com 17. 17 anos, eu acho. É, por aí. E você já estava apaixonado por essa pessoa? Não. Você se relacionou com a pessoa que você se apaixonou? Ah, com a primeira... Não. Então, quando eu me descobri homossexual, eu me apaixonei, mas não me relacionei porque ele era hétero. Hum... Eu entendi que existia a possibilidade de eu gostar de menino, então isso foi uma fase. Aí depois que eu entendi que eu podia gostar de menino, aí eu comecei a observar os meninos de uma outra maneira. Ainda assim, tive um último relacionamento hétero, que foi muito legal. Uma mulher incrível, uma menina muito especial que eu convivo ainda até hoje. Mas durante o relacionamento eu entendi que faltava alguma coisa, assim. Literalmente. Faltava. Literalmente faltava alguma coisa. E aí depois eu beijei na boca de um amigo pela primeira vez. E aí depois de um, sei lá, um ano, um ano e pouco, aí eu tive meu primeiro sexo com homem. E foi legal, assim, na verdade, eu encaro o sexo como um momento sexual e não a penetração em si. Excelente. E penetração demorou pra rolar, assim, tanto em mim quanto no outro parceiro. E ainda é um lugar que a gente sempre descobre. Não é, por exemplo, eu dar não é uma coisa que é super tranquila, mas eu já consegui sentir prazer. Então, acho que depende muito da... Do momento, né? Do momento, de como isso é dentro da relação. Agora, com o casamento, aí as coisas já acontecem com mais frequência. Com mais frequência. Pode corredir o optimatoią ou a gente com algo. fatty. じ?